Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão Conhecer a si mesmo como força e matéria é extremamente importante, pois o ser humano começa a descobrir e entender os motivos das dificuldades por que passa em sua vida que, antes de se esclarecer, era incapaz de resolver ao considerá-las insuperáveis. À medida que estuda a filosofia racionalista cristã, a pessoa vai aos poucos absorvendo seus ensinamentos. Dá vazão ao próprio eu ao descobrir a realidade da vida. Passa a ter uma nova percepção do mundo em que vive. Aprende a conviver com os semelhantes. Sabe lidar com as aflições do dia a dia, o que também é extremamente importante. Muitas vezes, as pessoas se angustiam porque não sabem sequer o que fazem neste planeta escola. Não tendo um direcionamento seguro em suas vidas, descontrolam-se por qualquer coisa. Andam sem direção, ao invés de seguirem com passos firmes, a trajetória evolutiva que planejaram nos campos de estágio espiritual para alcançarem seus objetivos. Estudar com empenho o racionalismo cristão é buscar o conhecimento dos porquês da vida. Não se trata da busca de conhecimentos que levam ao progresso de natureza material, mas de conhecimentos que engrandeçam o espírito. As pessoas podem tirar melhor proveito do viver observando o que ocorre no entorno delas mesmas, pois, a cada momento, sempre irão descobrir algo de novo que dignifique a existência. O arcabouço espiritual de uma pessoa em inumeráveis existências, na contínua jornada evolutiva, não é formado por coisas menores, por fazer algo apenas por fazer, por dar os mesmos passos que outras dão. Sua estrutura é construída por conquistas individuais que revelam autoconfiança, uma independência espiritual conquistada passo a passo, valendo-se dos próprios recursos morais. Pensem nesses conselhos e progridam espiritualmente. Humberto Rodrigues Humberto Rodrigues Legenda Adriana Zanotto